Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje teremos o tema da fazendinha. Isso mesmo, porco, galinha, vaca, cachorro estão hoje aqui para animar a festinha do Arthur e nós vamos trazer com exclusividade este tema que está muito legal, tem peças novas e além disso um arco inédito. Então se vocês querem ver como vai ficar essa decoração, já deixa o like e roda a vinheta! Então pessoal, estamos na montagem da nossa decoração da fazendinha, como já mostramos em alguns vídeos atrás, esse painel aqui a gente comprou no Mercado Livre. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o vídeo mostrando quanto a gente pagou, caso você não tenha visto. Queria mostrar também, Bia, dá um close nesse bolo aqui. Olhem pessoal, esse bolo falso da fazendinha que a Bia fez. Que amor com o celeirinho, as manchinhas de vaca, todo apenas com EVA e glitter, é bem fácil de fazer e dá um efeito e valoriza muito a sua decoração. E agora para a mesa a gente tem algumas pelúcias que a gente já comprou lá no centro da cidade e ontem chegaram as outras peças que nós compramos alguns displays em MDF. Vou botar o bolo para o lado aqui, para vocês conseguirem ver bem. Deixa eu abrir. Vamos começar aqui, ovelhinha, porquinho, vaquinha, cavalinho. Aquela ali era ovelhinha, essa aqui é a ovelhona. Essas daqui nós vamos colocar aqui nos cubos. E por último, mas não menos importante, a nossa vacona. Isso mesmo pessoal, agora nós vamos organizar aqui essas peças, terminar a mesa, então roda a montagem. Então pessoal, hoje nós vamos ter um arco inteiro desconstruído. É um pouco diferente, a gente nunca fez esse estilo aqui no canal, porém hoje eu vou mostrar para vocês. Então aqui nós fizemos a base do arco, vocês podem ver que ele ainda está um pouco desengonçado pelo fato dele ser desconstruído. Então após colocarmos a base na parede, o que vamos fazer agora é usar uma técnica que eu já ensinei aqui no canal, que são os mini clusters. Nós fazemos dois conjuntinhos de quatro balões, amarramos um balão e um espaguete no meio, e agora nós vamos aplicar para encorpar, para dar uma engordada no arco. Então nós vamos começar aqui pelas laterais. Então você vem, ó, aplica ele onde você quer aumentar. E vai deixando assim, ó, pode ver. Ele dá uma encorpadinha. Agora vamos de novo. Agora vou fazer aqui embaixo. E assim nós vamos fazendo para encorpar todo o arco. Então vamos lá. Então tá, pessoal, olha agora, já engordamos aqui o nosso arco, olha como ele ficou muito mais robusto. E agora estamos colocando de acabamento estes lindos balões da Pique Pique, são os balões de vaca malhada. É um balão que fica muito legal nesta temática da fazendinha. Então para aplicar no arco, a gente pega aqui uma fita crepe, você faz um rolinho, coloca desse lado aqui onde tem o bico do balão, e você aplica aqui no arco. Não tem mistério, você usa estes balões de acabamento, com certeza a sua decoração vai ficar linda, vai ficar show. Então pessoal, ficou pronta a nossa decoração. Então se vocês querem ver como ficou, já deixa o like aqui no vídeo. E roda a filmagem! E roda a filmagem! E roda a filmagem! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto